Olá amantes dos motores a diesel, mais um comentando os comentários Lembrando que esse quadro você tem a opção de se tornar membro no canal Você pode ser inscrito no canal, não vai pagar nada Se você for membro você vai contribuir com, quanto cinegrafista? 1,99 1,99, uma parte desse 1,99 fica para o Youtube e uma parte vem para nós Você nos ajuda, qual o seu benefício? Você vai ter a preferência de ter as suas dúvidas respondidas nesse quadro Está faltando, pessoal, eu não entendo Eu vou responder alguns dos membros, são poucos membros Vou responder alguns não membros, eu não sei se são inscritos ou não Mas tem muita gente usando o WhatsApp de venda dos kits e venda das camisetas Para fazer pergunta para mim, para enviar lá para a pessoa que vende Para a pessoa que vende perguntar para mim E colocam até assim Ah, eu me disponho a pagar pela informação Pô, você se dispõe a pagar, você não se dispõe a se inscrever no canal? A virar um membro? Eu não entendo, cara Não tem lógica Se você precisa tanto de uma consultoria Vira membro do canal Eu vou responder você aqui, tá? Agora, via WhatsApp Da vendedora Cara, eu acho até um pouco desrespeitoso vocês atrapalharem ela Porque ela não entende Ela está ali para vender, tá? Ela não é uma consultora técnica, tá bom? Então, tem bastante perguntas para fazer para mim? Se inscreve no canal e vira membro E aí você pergunta Via comentários para isso se tornar público E todo mundo aprender junto Beleza, pessoal? Vamos lá Um dos membros E eu vou começar a falar o nome dos membros Se algum membro Em alguma ocasião Antigamente eu falava o nome das pessoas Mas certa vez eu discordei De um dos inscritos ou não inscritos Eu discordei E o cara ficou brabo de usar o nome dele, tá? Desde já eu acredito que Se a pessoa se inscreveu no meu canal E virou membro Ela tem uma confiança em mim Então, por gratidão Eu vou citar o nome Das perguntas dos membros Citar o nome do membro, tá? Bom, vamos lá Marcos Drago Pergunta Ele montou uma F100 1958 Com base numa F1000 4x4 Colocou motor Cummins 4BT Câmbio automático Case da Distrac E os eixos da F1000 A pergunta é Tem como reduzir o tamanho Da ponta de eixo Dianteira ali? Pessoal Aquela ponta de eixo Onde vai a roda livre De fato Eu não entendi Onde é que a Ford Estava ali Com a ideia De fazer com aquilo ali É um carro Único F1000 4x4 Tem aquela parte Bem prolongada Ali, né? O cubo dianteiro Onde vai A roda livre Ele é bem comprido Ele passa da carroceria Do veículo até Tá? Há uma necessidade Daquilo ali Gente, a princípio não Porque todos os outros veículos Até o Jeep Que é o mais parecido Do sistema Da F1000 ali Com cruzetas O Jeep Aquele ali é mais curto Tá? O cubo ali Onde vai a A roda livre Automática Ou manual Na F1000 Aquela é bem comprida Tem uns 20 centímetros Pra mais Tá? E aquele tarugo ali Tem gente que acha feio Eu no início Antes de eu ter F1000 Eu achava feio também Toda vez que eu via Uma 4x4 Eu achava que era Estranho Hoje Tendo ela Tantos anos Eu já acabei Me acostumando Não sinto mais Como a interferência Na estética Daquilo ali Mas lembro Que eu achava Uma coisa Muito exagerada Muito Protuberante Assim Né? Um descomunal Assim Diferente de tudo Então Tá? Dá pra cortar Aquilo ali Pra diminuir? Cara Teoricamente Dá Tá? Você teria que cortar O cubo Porque não tem nada Ali dentro Tá? É só É longo Tá? E cortar A parte Do semi-eixo Que pega ali Né? Sendo que tem A parte Entalhada Que engata Na 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 roda livre Ele pergunta Se eu já fiz Esse tipo de modificação Não Eu não fiz É possível? Sim É possível Mas vai dar trabalho E você vai trabalhar Com Lembrando Que você vai começar A trabalhar Com Um Semi-eixo Soldado Né? Vamos dizer Pode ser Que nunca dê problema Uma solda bem feita Mas É diferente De um semi-eixo Interiço Original Certo? Então Dá pra cortar? Teria que tentar Tá? Eu fiz? Não Nunca fiz Tem um motivo Pra aquilo ali? Não consegui identificar Tá? Não consegui identificar Teria que perguntar Pro Pro Engenheiro Que projetou O que Que ele queria Com Aquele Prolongamento Do 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 cubo E do Da ponta de eixo Tá? O próximo Ah No vídeo lá Daquele Eu pergunto Eu ou a Ford Que eu falo lá Do Da válvula De Anti-chamas A maioria Concordou comigo Tá? E Bom Quem quer Saber mais Assiste o vídeo Ou eu Ou a Ford Da válvula De chamas O Felipe Oliveira Diz que a Ford Errou Ele concorda comigo Não foi 100% Concordado comigo Tá? Algumas pessoas Discordaram Talvez um dia Eu faça um vídeo Só Criticando Só vamos dizer Como é que é Racket Sobre aquele vídeo Porque as pessoas Que não Concordaram comigo Eu vi que elas Não conseguiram Entender muito Bem A utilidade Daquela válvula Tá? Então A gente podia fazer Um react Daquele vídeo Analisando ali O pessoal Que concordou Não O pessoal Que concordou Já concordou Né? Mas o pessoal Que discordou Para tirar as dúvidas Do pessoal Que discordou Porque Quem discordou Não me trouxe Nenhuma afirmativa Convincente Que modificasse A minha opinião Tá bom? Prosseguindo Aqui No acionamento Hidráulico Da embreagem Da F1000 O Bazaka Pergunta Teria como falar Do ABS Da F1000 A minha luz Não acende Em momento nenhum Vi que as válvulas E os sensores Estão ligados Gente Bah Nessa hora Eu acho que Eu até Vou Discordar De muitos Aí Tá? O ABS Da F1000 É o seguinte Se está funcionando Beleza Se pifar Eu sou simples Tá? Tira a lâmpada E segue a sua vida Tá? Não tem peça Não tem esquema elétrico Não tem nada Para aquilo ali Tá? Então Contente-se Enquanto ele funcione E Siga a sua vida Tranquilamente Se ele não funcionar Tá? Em que circunstância Que a lâmpada acende? Quando você vira a chave Nos primeiros 5 Ou 10 5 segundos Acho Essa lâmpada do ABS Na parte esquerda Inferior do painel Vai ficar acesa Durante um tempo Depois ela vai apagar Aquilo ali É um auto-teste Do ABS Se ela não está acendendo Você pode ver Que a lâmpada Às vezes está queimada Ou já está Com algum problema Se ele ficar Permanentemente aceso Você tem algum problema Tá? Tira a lâmpada E segue a vida Porque funciona também Sem ABS Muitos anos Sem ABS É um ABS Em cima do Do diferencial Ele não é um ABS De roda Então ele só serve Se você tiver Um bloqueio Duplo Das rodas traseiras Tá? E Ou seja É pifo Não funciona direito Tá? Não convém E não tem peça Não convém Perder tempo Com aquilo ali Funciona Funciona Não funciona Deixa quieto Pode ser Que Brasil Afora Tenha lá O cara Especializado E tenha As peças Daquilo ali Não é O meu caso É No vídeo Da regulagem Da cambagem Da F1000 Antiga Que nós temos O kit novo Que é o vídeo passado Que nós fizemos O kit agora Que agora A F1000 Dá pra regular A cambagem dela A F1000 Antiga O cara pergunta Se tem passaveiro Não tem passaveiro É Caminhonete Monobloco Não é minha área Eu não Eu não Daqui a um tempo Vai ter que mexer Porque tá surgindo Um monte de caminhonete Grande Média grande E agora no monobloco Eu acho que é o futuro As caminhonetes Urbanas Virarem monobloco Mas Não tem nada Não sei nem Tente dizer Como eu erguei Uma monobloco Tá No caso Assaveiro Aqui No kit Nesse mesmo Kit Da cambagem Da F1000 Eu Pergunto aqui Quando que vai sair Pra F1000 97, 98 Cara Tá em desenvolvimento É Bem mais complicado Do que as antigas Tá Eu quase que Nem ia fazer Tá Mas é porque Vamos fazer Vamos fazer Tá dando tanto trabalho Que eu não ia fazer Tem três modelos De ancoragem Do eixo Olha Tá bem complexo Tá de fazer Tá Tá na linha De desenvolvimento Ainda Não foi nem iniciada A fabricação Tá na linha De medição Análise Gráficos Não tá ainda Nem na pressa Tá Então Talvez Vai aí Alguns meses Ainda Pra esse kit Vim pro mercado Tá Também pergunta No mesmo Vídeo aqui Se serve Na F4000 Pra F4000 Antiga Já estamos fazendo Já está mais adiantado Do que o da F1000 Acima de 92 Tá O da F4000 Antiga Não é igual O da F1000 Mas os ajustes Já estão Num passo além Então É provável Que o da F4000 Saia antes Do da F1000 Tá bom Assim que lançar Eu vou mostrar Pra vocês Aqui no canal Tá bom Por favor Me ajude MWM229 Bomba rotativa Ou MWM229 Bomba em linha Oh Dúvida cruel Durabilidade E Se você quiser Uma altíssima Performance Se você precisar De um débito Gigantesco De 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 diesel Bomba em linha Só que a bomba em linha Do 229 Tem aquele problema Do solavanco Pra quem não gosta Do solavanco Aquele Se incomoda muito Bomba rotativa Tá Aí Eu não sei nem dizer O que Tá Eu Na minha caminheta É bomba rotativa Funcionamento É maravilhoso Não tem problema De solavanco Nada Pausa Como é que é Pausa De volta Então pessoal Assim ó Eu tenho Bomba rotativa Não tem solavanco Nenhum Nenhum A chalenta Sempre Serena Não tem problema De Descalibrar Individualmente Porque o êmbolo É um só Então ele vai Manter Manter-se linear Para os quatro cilindros Quatro ou seis Diferente Da 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 em linha Que é individual A regulagem Porém A durabilidade Da Da bomba Em linha Para a bomba Rotativa Não dá nem Para comparar Tá A bomba rotativa Ela tem Uma bomba interna Que pressuriza O diesel Para Para o elemento E ela Essa bomba De palheta Ela trabalha direto Na carcaça Tá Então quando ela Come Você troca as palhetas E a parte de fora Dela é trocar A carcaça Da bomba É um golpe Muito bem armado Da Bosch É um golpe Do consumismo Né Então De funcionamento Rotativa De durabilidade Em linha Aí você avalia Qual Qual o seu critério Maior O que preza Melhor Para você Lembrando Que a 229 Tem o problema Do sacolejo Do solavanto Tá Tem um vídeo No canal Dá uma procurada Vamos lá Troca do diferencial Rockwell Por Dana Eu gostaria De trocar O eixo traseiro Da minha D20 Por uma Caminhonete Do modelo Mais novo Qual caminhonete Dá certa adaptação Não sei Tem que ver Mas para que Você quer trocar O eixo Do D20 Por um mais novo Não entendi Tá Mas tem que ver Ah Da S10 Bobiadá Tem que ver Talvez a bitola S10 Um pouco Tem que ver O que que é Qual é a bitola Do eixo E procurar Amarok Hilux É tentativa e erro Pega uma trena E sai no desmanche Procurar Que você vai achar Alguma coisa Que cabe Na sua D20 Mas não sei Tem que ver Por que Que você vai tirar O eixo Da sua D20 No vídeo No vídeo da partida Auxiliar De 24 Volt Ponte Eu explico lá Sobre como fazer Chupeta Ou ponte Chame como quiser Nos caminhões 24 O rapaz aqui Pergunta Se tem que virar A bateria A cada 3 meses Para manter A durabilidade É verdade Isso Ele pergunta Sim O ideal É que a cada 3 meses Você vire A bateria De um lado Para o outro Nas ligadas Em série Nas ligadas Em paralela Não precisa Porque é Inútil Não vai mudar Nada Se trocar de lado Nas 12 volts Com duas baterias Essas são Paralelas Nas paralelas Não precisa trocar Nas em série É Recomendável Que se troque Qual a vantagem Qual a desvantagem De eu trocar Ou não trocar A cada 3 meses 4 meses Tem gente Que nunca troca No dia que botou A bateria ali Deu problema Vai mexer Só quando der problema Eu sou um deles Alguns Não acabam Me esquecendo De virar A bateria Mas Assim Geralmente Quando você Coloca um par De baterias Em série Em série No 24 volts Você vai Pela regra A primeira Que vai estourar É a que tiver O negativo A de trás A que tiver Com o negativo Ligado no caminhão Tá Se você Ficar Alternando A cada 3 meses Provavelmente As duas Vão estourar Junto Vão durar Mais E vão estourar Junto Mais tempo Entendeu Então O ideal É sim Sim Tá Coloque Um par De bateria E Troca A cada 3 meses Aí Tá Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Esse tipo De comentário Eu vou ler Meu amigo Meu amigo Eu não conheço O cara Mas o cara Já chama De meu amigo Eu não sei Por que Quando o cara Quer falar Uma Quer cutucar O outro cara Chama meu amigo Xinga então É mais bonito Não existe É um É um vídeo De um 1513 Em 1971 Uma relíquia Que estava lá Na loja Do meu tio Lembra Cinegrafista Nós somos até Jaguaruna Com ele Um vermelho Como lá Tirar a carroceria dele Lembra Cinegrafista Lembro Lembra Lembra Que nós fizemos Um vídeo dele Sim Chassizão bonito Cabinão era bonita Aquele caminhão Era 1971 Tá E o Meu amigo Aqui Diz que Não existe Não existe Presta atenção Cinegrafista Você andou Num holograma Você andou Em algo Que não existe Está entendendo Segundo o fulano Aqui Não existe Mercedes 1513 Anos 71 Pois Veja bem O 11 Segundo ele Essas neiras É ele que está dizendo Segundo ele O 1113 Agora Mercedes Agora Boi Vamos lá Me ajuda Segundo o Beleza Que o meu amigo Aqui Está dizendo Que o 1113 Saiu Em 1973 O 1113 Saiu em 1970 Ok Ponto O que você acha É problema seu E você andou no holograma Tá Ele disse Não existe Lá Para afindar O cara Perguntou Lá naquele dia Das baterias De 24 volts Eu falo Como é que antigamente Se ligava O PX Porque o PX É 13.8 volts Então nos caminhão De 24 volts O que acontecia Eles pegavam Uma ponte Humo negativo Da bateria 12 volts Da traseira Aqui E antigamente As baterias de chumbo Vinham com Um arremate Das placas Dos pares de placa Para cima do betume Ei Não era Bateria Lacrada Nem dessas De tampinha Aí Tá Isso aí é bateria Que só O pessoal da velha guarda Vai lembrar dessas baterias As baterias Eram a caixa Era Antigamente Até a caixa Era de madeira Mas é muito antigo Tá Mas era caixa De plástico As lâminas Da bateria Dentro daquilo ali Separada De 2 em 2 volts 6 Pares ali 6 pares De 2 em 2 volts Para dar os 12 volts E a ligação Entre um Um conjunto De placa E outra Era feito Por um borne Externo De chumbo E as placas Eram travadas Em cima ali Com um betume Era tipo Uma massa De calafetar Tá Se fechava ali A tampinha dela E saltava Aquele Chumbo Ou seja Você ligava Um negativo Lá E no Primeira Na primeira Na primeira No primeiro Jump De blocos De placa Você ligava O positivo Ali você tinha Um 14 volts E se aproximava Bem Do 13.8 Do PX Tá Ele pergunta Se aquilo ali Estraga a bateria E o ideal Seria usar Um conversor Gente Provavelmente 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 sim Você vai Consumir No meio Da trilha De carga Do 24 Pode ser Que você vai ter Um desgaste Maior Das placas Antecessoras 12 12 Uma fileira 14 16 18 20 24 Se você está Trabalhando Com o PX Aqui no 14 Essas aqui Vão estar Com menor esforço Então você pode Ter um desgaste Maior aqui Da acidez Ali das placas Você está Energia química Você vai trabalhar Mais ácido Vai desgastar Mais aquela placa Então pode Ter um desgaste Sim pode O ideal era um conversor É Mas eu estou falando Isso na época Que não existia Conversor Tá pessoal Não tinha Essa parafernalha Para você botar No seu caminhão Não Para você ligar Muita gente Ligava o PX No 12V Mesmo Mas aqueles amantes Do PX Hoje quase Ninguém mais usa PX Com o WhatsApp Bombando Mas aqueles amantes Do PX Que botavam Butina Talvez um dia Vamos falar Só de PX Botavam O Chucrutavam O GTL 148 Chucrutado Canal negativo Com butina Ali tinha que ser No 14V Né Para o RX Até não mudava tanto Mas para o TX Para mandar Com violência mesmo O ideal seria Ligar no 14V E era assim Que a caminharada Fazia Antigamente Hoje você vai Digita no Mercado Livre Ali E compra o conversor Né Não precisa ficar Fazendo furo Em bateria Pessoal Nós Hoje andamos Um pouquinho De Carreta Nós colocamos Uma carreta No nosso 113 Fomos lá Buscar As tampas Do granelheiro E o cinegrafista Acabou fazendo Um videozinho Da nossa voltinha Vocês que gostam De andar de caninhão Não tem nada De explicação Ali É só nós Andando aí De caminhão Aqui pelo bairro Que a gente mora Espero que tenha gostado Pense em se tornar membro Para fazer as perguntas Que você quer fazer E cogite As nossas Camisetas Da D20 Da F1000 Do canal Branca Do canal Preta Boné E não se esqueça Do kit lift Tudo no link Que vai estar Na descrição Valeu E não se esqueça 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha se é pedra, né? É um buraco. É. Também é isso aí, né? Tem uma curiosidade. O que leva um cara a parar com o carro atrás da carreira? Era bem esse cara aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.